Aplona Aplona Não, não, não 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 Ok Já dá um pão Já dá um pão Já dá um pão Não, não Não, não Não, não Pipe o que? Pipe o que? Depois é que o dupo . 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 Eu toque o que, minhas Taspira me dar um bus Taspira Taspira